A CIDADE NO BRASIL As folhas sabem procurar pelo sol E as raízes procurar, procurar Eu não queria me obrigar a ser bom Eu não queria me obrigar a ser Porcaria nenhuma Por que nós sempre desejamos que os nossos ídolos jovens, belos, loucos e criativos Continuem eternamente assim, bicho Por que vocês não podem ter uma vida como qualquer um? Mandei fazer de buruaço um luminoso punhal para matar o meu amor e matei Jimmy Hendrix Dinis Joplin Matei Jim Morrison, matei Kurt Cobain Matei Noi Rosa do Quarto Neto Matei Cassia Heller Matei Merlin morreu, virou-me e tu também Então vem Pai Sarrita Estão levadas em nascer e morrer Estão levadas em nós Estão levadas em nós Dois irmãos e uma garota Ela da Vila Mariana e eles da Pompeia Um bairro de classe média, mas com áreas operárias Foi criado na moca? Não, Juliano, belezinha É diferente Cogumelo Cúcula Alface Só tem coisa verde Tadinho Tadinho Termina isso aqui, Pedro Estou muito cansada Me pega os mig, Pedro Minha cabeça Acabou Você tomou o último ontem Só vem dois e custa uma fortuna De novo isso Larga esse banco, Júlia Ele está te matando Descansa um tempo A gente não vai ficar zero Tem a minha bolsa Não é muito, eu sei Mas sei lá A gente gasta menos Dá um jeito Esquece Sem sacrifícios Escuta essa Eles moravam num tipo de comunidade Que chamavam Tanta Holândia O sexo rolava solto Amor livre mesmo O Arnaldo transava com todas Dizem até que a Rita às vezes assistia Escondida Olhe para mim, Pedro O que foi? O que você vê? O teu corpo Você gosta? O que você vê? 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 Senhoras e senhores, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, senhoras e senhores. 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 Amém. Amém. Cadê o meu dinheiro? Eu vou investigar o que ocorreu. Dificilmente erramos. O nosso sistema de computadores é muito preciso. Muito preciso não é. Aqui está a prova. O meu saldo deveria ter R$ 1.345,28. Mas no extrato só tem R$ 1.345,28. Vocês me roubaram o resto. Calma, calma, seu Guinter. O senhor não foi roubado. Pronto, já sei. Eu vou arcar pessoalmente com a despesa Enquanto o erro não for sanado. Não tenho troco. Não tem problema. Mas não é R$ 1. Eu só quero o que me deve. Vinte e oito centavos. Claro, claro. Olha, me traz aqui um real em moedas de dez, cinco e um. Rápido. Com um cafezinho. Alô? Júlia? Ah, não. Desculpa. Eu pensei que fosse uma outra. Faz o seguinte. Me liga mais tarde. Agora eu estou sentindo. Ok, obrigado. Então aqui está, seu Guinter. Os seus vinte e oito centavos. Nenhum a mais. Nenhum a menos. Nenhum a mais. As tuas. O senhor pode ficar tranquilo que isso não vai se repetir. Não faça promessa, senhora Alencar. Me tira o extrato do seu Gunther Mansbach. Passar bem. Pedro. Acorda. Olha, Pedro. A gente não tem tempo. Você comprou? Tá aí no som. Pedro, se mexe. A gente tá indo pra Roma. Agora? É só uma escala. Lá a gente pega um trem direto pra Bolonha. Vai dar tudo certo, Pedro. Você vai ver. Mas pra ficar quanto tempo? Um mês, 50 anos. Você tá falando sério, Júlia? Tô. Eu decidi. Mas e se a gente fosse depois? Tipo, daqui um ano? Não, é agora. Vamos. Agora eu não posso ir. Por quê, Pedro? A tese. Rita Lee. Eu não posso abandoná-la. Meu orientador tá entusiasmado. Ele disse que vai ser algo original. E tem outra. A minha tese não é só Rita Lee, Os Mutantes. Você sabe disso. É cultura pop no Brasil. Roberto Carlos. Jacrinha. Silvio Santos. Gilberto Gil. Por não chanchada. Novela. Sônia Braga. Caetano Veloso. Tim Maia. Rony Fon. Sandra Breia. Te amo, Pedro. Muito. Júlia. Júlia, o Alencar. Atende, por favor. Olha, Júlia. Assumiram milhões. Milhões de centavos. E eu sei que foi você. Mas, sei lá. Vamos contornar isso. A gente dá um jeito. Aparece, Júlia. Deixa eu te ajudar. Chega! Vai, pastor! Meu dinheiro! Obrigado. E aí? Ei! 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 Júlia! Desculpe, baby, não vou brincar com você. Desculpe, baby, eu não vou ser João Ninguém, eu vou correndo buscar a glória, minha glória. Desculpe, baby, eu não vou ser João Ninguém. 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 Desculpe, baby, eu não vou ser João Ninguém.